Mas rapaz, a menina tá enjoada, Stélia. Você tá vendo o tratorzão que ela trouxe pra ajudar a gente no plantio, homem? Pera, qual das duas meninas, mano? Eu tô vendo a Carol com o Queizão e o Fabinho com o Clésio. Beleza, agora beleza. Beleza, mas... Ué, eu tô falando da pessoa com a camiseta rosa aqui, ó. Ah, tá. É o Casey que é novo, né? O Clésio, querendo ou não, é meu. Mas tá bom. Cara, que da hora, hein? Ô, rapaz, é do mais novo ainda. Tem o quê? 400 cavalos isso aqui, homem? Acho que é, mano. Esse aqui é o modelo, não é o... É o 400 aqui, ó. Eu acho que é 400 cavalos. Eu acho que até mais, mano. A cavalaria nunca bate, né? Quanto que é, Carol? Você que comprou ele? A Carol que vai falar pra nós aí. Rapaz, pode ver esse aí, não. Esse aqui é mod BR? Não lembra? É só olhar aqui, vamos ver. Ela falou que não lembra. É só ver nos adquiridos lá, nos itens adquiridos. 435 HP, mano. O quê? É, a bicha é forte, filho. 435 HP, mano? Ele tá em qual categoria? Tratores grandes, no caso, Fabinho, que é ele. Ah, tá. Eu acho... É, tá lá sim. Mas, rapaziada, vocês viram aqui, então, que a gente acabou orando os campos aqui, cara? Ficou muito bonito. E eu acho que tá na hora de a gente continuar os trabalhos aqui, né, cara? Fazer um próximo plantio. Mandioca, né? Pro Fabinho colher, que ele gosta. Mandioca. Ah, falando nisso, vocês querem hoje voltar cada um com o seu trator? Como vai ser? Porque no último dia eu tava com o... Tava com o... Com o Cléz, né? Passa meu trator lindo pra cá, rapaz. Rapaz, eu vou com o meu peizizão bruto aqui, filho. Eu quero ver onde que tá a minha plantadeira. E ver se não vai faltar semente. Porque eu acho que a última vez, a gente precisava de semente e não precisava. Renan, Renan, Renan. Tua plantadeira tá aqui, ó. O lado aqui, ó. Piadinha com a case. Eu tô falando de outra plantadeira. É outra. É cole planta. Eu tô falando de planta dele, né, realmente. Mas ela planta também. Planta. Se quiser. Não, mas falando agora bem sério, mano. Ela faz dois em um. Eu não lembro onde é que tá... Será que tá lá pra trás? Ela tá lá em cima? Tá lá. Tá aqui, eu tô vendo. Olha, ali, ó. Ali atrás, lá atrás. Eu já nem lembrava onde é que tava essas plantadeiras, mano. Deixa eu ver se eu joga essa grade no lugar. Eu também acho que vai faltar, mano. Você também tá achando, né? Eu acho que eu me lembro do último episódio, foi aí. Não. Que a gente tinha que carregar elas de volta, né? É, ela tava vazia. Nós fazíamos tudo naquele plantio lá. Quer dizer, pode ter uma ou outra dentro, mas tá quase... Não. A minha é estacerada. Nossa senhora, o que é isso aqui, rapaz? Olha isso. É. É muita brutalidade demais. Eu acho que algo de errado não tá certo, né? É, mas tá vazia mesmo, Renan. E por que não sai? Beleza. Por conta do chão, o Stahlia não sai, mano. Meu Deus, cara. O Stahlia tem que entrar nele e sair. Deixa eu tentar colocar uma alavanca aqui pra ver se ela sai, velho. Ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Tenta tirar e soltar. Aí, foi. Bora. Eu baixei o nariz ali, ó. Passe o nariz de alavanca e saiu, rapaz. Isso aqui é muita brutalidade. Não tem como, não. O Stahlia, aqui tá com 24% de semente, mano. Aqui tá zero. Olha o preço, olha o preço, Fabinho. Olha o preço que eu vou fazer pra engatar a planta de ré, ó. De ré? Ah, mas... Olha que coisinha. Nossa. Eu vou engatar a planta de ré. Ah, ele virou. Olha que safado. Olha lá, ó. Na câmera interna agora, prazer, ó. Então, isso que eu ia plantar aqui, a gente vai plantar hoje, galera. Andioca, o Fabinho quer sentar. Vai fora? Ah, mas... Andioca tem que fazer coxinha, homem. Coxinha. Ó, mas não tem que comprar semente, velho. Acho que não tem mais aqui na sede. Eu tenho ainda, estoque, nossa. Eu acho que não tem, hein. O meu trator, ele tá cheio, mano. Só preciso de fertilizante líquido que eu tô vendo que tem aqui. O Fabinho já se atravessou na frente pra encher? Eu ia pegar. Mas semente, eu não tenho, não, velho. Tem que ver se vai ter. Tem coisa? Pega a camionete e vai lá buscar, sei lá. Tá. Já vou olhar. Eu acho que semente tem sim. Algum lugar aí. Tem semente, Renan? Você? Sem semente, eu tô com 24%. É, eu acho que é mais fácil o Fabinho, né? Tá com zero semente a buscar. Eu tô com zero. Mas acho que não tem mais estoque nosso aqui, não, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui pra cá. Aí você pega a camionete do Renan, afunde ela no meio do caminho, a semente traz de novo. Não, pera. Mas já tá fundida até hoje, homem. Não tá mudando, não. Do que que é esse spallet aqui? Não, isso aqui é coisa de silage. Não. Nem sei. Tem uns touros desenhados em cima, rapaz. Comida pra cor, não acho? Porque tem uns touros ali em cima. Aqui é fertilizante. Renan, colocar tá foto aqui no negócio de fertilizante, que é pé direito. Até não sei, viu? Desligar o meu trator. E cadê essa camioneta? Eu lembro de ter umas sementes sobrando, tá ligado? Eu lembro, mano. Não, mas já foi tudo, mano. Acho que não, né? Foi na bazuca, buscar aquela vez. Não tem como comprar direto pra respawnar aqui, Sali? Você não consegue chamar o Botina pra me dar um respawn aí pra eu? Não consigo, consigo chamar o Botina. Aí eu consigo pegar direto, fica mais fácil ir pra lá. Tá bem. Eu acho que não tem nem da bazuca aqui. Mano, faz o seguinte, planta com o meu trator. Então eu vou lá buscar, fica tranquilo. Você que sabe? Você quer lá pegar? Vou lá buscar. Tá bom, você que sabe. Olha que boa, liguei pro Botina aqui. Não vai ter nada dentro da bazuca não, mano. Botina falou que tá meio que bravo, né? Então vou lá, vou lá, vou lá. Cadê teu trator? Tá ali em cima? Tem semente lá? Eu vou buscar semente com a bazuca, tá ligado? Tá. O que que o Renan vai plantar, Renan? Eu não sei, mano. Temos que ver o que que a gente vai plantar. Deixa eu ver o que. Beterraba? Tá maluco? Tá maluco, tá doidão? Mano, a gente já plantou milho, plantamos soja, muito ainda. Já. Deixa eu ver o que mais. Cara, a gente já plantou um trigo, mano. Não sei se planta nessa plantadeira o trigo. É, só que eu acho que essa plantadeira eu não planto. Não, elas tem beterraba, soja, milho, girassol e que mais, né, mano? Ah, pronto. O que você acha que tem na frente, homem? Vamos fazer dinheiro. Porque eu acho que o Fabinho também quer mexer com silagem depois. Eu quero. Então vai plantar qualquer cultura. Tem sem milho, né? É que eu não trabalhei com silagem. E depois a gente trabalha com silagem. Tem que vender outro dinheiro, né? Vamos pra soja de novo então e bora, então. Se tiver na frente. Vou com a bazuca, certo? Entre soja nessa bazuca aí e irão embora. A bazuca? Tá. É, mas semente de soja, homem. Você não vai buscar semente? Boa, vou buscar. É que a semente aqui é transgênica, Renan. Ah, então... Você fala pra ela, ó, hoje eu quero que você vire uma semente de trigo. Ela vai lá e vira. No Farm funciona assim. Entendi a referência. Ah, entendi, entendi. No caso, uma semente serve pra tudo, né? Isso, mano. Você fala pra ela, ó, hoje eu quero que você vire o milho. Aí você programa ela. E ela vira o milho. Ela vira o milho. Entendi, entendi. Porque o Farm é assim, né? Você compra uma semente, essa semente vira até cana, rapaz. Você viu? Só abri a minha debilha, ela tava fechada, mano. Verdade. Vamos embora. Tem até um ponto, galera. Infelizmente. Ah, eu sempre tenho, né, mano? Mano, vamos ter que alinhar a plantadeira aqui com o GPS, tá? Aqui, ó. Então, bora de plantadeira de milho. Então, quer dizer que o Fabinho, então, vai plantar bem retaba? Nossa, tô no drifão de novo. Beleza. Desengata, engata de novo pra ver se ele funciona, Fabinho. Eu acho que funciona. Tá no drifão, cara. Agora a gente vai. A gente ativa o GPS agora. Abaixa a plantadeira. Ligamos ela. E vamos embora, filho. Tá no drift ainda. Tá no drifão. Aí, agora tá alinhando. Vai, alinha. Não, tá no drifão. Ô, rapaz, não é possível. Rapaziada, meteu um plantio de soja aqui de novo. Eu sei que a rapaziada tá maluco de tanto ver colheita de soja aqui. Mas a gente vai fazer isso aí pra depois a gente ver se planta um milho novamente. Vê quem faz, mano. Porque o Fabinho tá doido aí pra fazer a colheita da selagem, né? Porque ele não fez conosco. Mas se falar pra vocês que meu trator tá no driften. Mano, não sei se eu tô ficando louco. Mas parece que a minha web tá dando uns delaysinhos, umas travadinhas, velho. Espero que vocês saiam só no preview. É no previews, hein, mano. Acontece muito. Ah, Fabinho, deixa ele no teu trator e ver se eu consigo desbugar ele. Eu lembro que eu chegava perto desbugado. É, o Stallion entra e ele desbuga. Isso sempre acontece. Ó lá, ó, ó. Desbugou. Olha aí pra ver. Como é que pode, velho? Ó lá, agora foi normal. Foi normal? Então, por isso, então. Esse bug acontece muito só com o Fabinho, mano. E pior que é verídico isso, né, Stallion? É o trator. Pior que isso sempre acontece, né, Stallion? Aham. Aí o Stallion entra e fica normal. Vou comprar bag de semente aqui, rapaziada. Vou comprar um tanto, mano. Deixa eu ver. É mil litros cada um. Então, vou comprar... E aqui vai semente com força, viu? Vai. Vou comprar duas EG8. Ah, mano, eu lembro que a rapaziada falou que parece que... Lembra que eu não ia comprar um tanto de semente? Aham. Parece que os caras falaram que estava perto da rampa. Que rampa, mano? Como assim perto da rampa? Ah, falaram perto da rampa. Não, da fazenda? Ah! Ô, velho. O quê? Por que que o meu GPS está fazendo uma volta no campo? Beleza. Olá. Você está alinhando ele para você ativar o GPS? Não, ele está indo automático. Bugou. Ô, blusa, fica quieto. Meu trator está andando sozinho. Beleza. Por que que ele apareceu mais 10? Eu não apertei nenhum botão? Como que eu diminui isso? Não, não. Seis, eu não apertei nada. Por que que ele foi para mais 10? Eu estava só andando, normal. Rapaz, eu não sei. Ah, eu não vou usar mais esses GPS. Isso que buga para mim desde o ano passado, filho. Eu vou no GPS, olha. Vai no GPS, homem. Só ativa de novo. Não, mas por que que está mais 10? Não sei. Olha, ele puxando de novo, ó. Você selecionou direito a John Gerard? Sim, a DB60, não era? Ativa de novo, aí. É JD60. Nossa, esse plantio vai ficar uma delícia. Mano, para mim os carros estão andando slow motion aqui também. Deixa eu sair daqui da frente que a Carol estava vendo aqui. Eu não vi, mano. Foi mal, Carol. Estou testando o GPS. Está tudo bugado. Pode plantar aqui. Os carros estão andando slow motion para mim, mano. Sério? Pera aí, Carol. Tem que sair, Carol. Ai. Guarda os poucos. Está muito bugado isso aqui hoje, rapazada. Está muito bugado, mano. Opa, opa. Olha eu fazendo caca. Foi mal, Carol. Essa bazuca serviu para alguma coisa, né, galera? Eu estava jogando lá. Eu estava até pensando em vender, ó. Para carregar a semente, ela é boa. Ah, eu vou plantar no GPS, ó, mano. Esse GPS está dando dor de cabeça para eu. A bazuca dá boa para fazer isso, tá? É boa, pô. Eu uso o GPS aqui porque para mim ele está funcionando normal. Para mim não. Toda vez ele buga. Não sei o que tem, velho. Eu com o GPS é... Mano, está tudo teleportando para mim. Tanto vocês com o trator, os trânsito do mapa. Está tudo, mano. Bug? Tem, está igual a slow motion, está ligado? 7, 8, 9, 9. Dá para comprar mais três pallets, galera. Aí. Levaram a cheia de uma vez? Porque aí fica de boa lá para eles plantarem. Não precisa parar, né? Vocês bandos vagabundos. Você também está assim? É, cara. Nossa farm de cada dia, né, galera? Eu estou até acostumado. Eu queria só saber por que o meu GPS fez essa curva no meio da roça. Eu sei para quê, Fabinho? Para o bobo e veio perguntar. Isso, menino. Aprendeu. Não, esse é uma calúnia comigo, rapaz. Uma calúnia? Essa mente está a 13%, mano. Ah, eu estou indo para a roça de novo, mano. Acabei de sair da loja aqui. Estou com 19 mil litros, então tem que dar e sobrar, né? Um pouquinho. Está louco, mano. Até que não está indo muito aqui. A gente vai rapidão para terminar isso aqui. Essa bazuca fica muito pequena para o Fendi, galera. Fica. Muito grande esse trator, mano. Que bazuca você está... Você foi buscar a pequenininha? É, está a 19. A estalinha é 19. Eu estava usando muito ela no Puma. Sim. É, eu vi com o Fendi porque o Fendi é o trator mais rápido, né, mano? Quando a gente está com pressa, ele estava enrolável demais. Sim, sim. Normal. Tirando o JCB, ele é o trator mais rápido do jogo. Tirando o JCB. Daqui a lá não tem como, não. Daqui a lá não está muito. Daqui a lá não tem como, não. Chegou a vez de nós lucrar agora com esse soja, filho. É isso aí? Espero eu. Espero eu. É também espero que eu ir. Bom que agora a Carol está de trator novo, né? Estou chegando no finalzinho aqui. A Carol agora está de magno ali, né? Está... Está... E o Fabinho se lascando com o GPS. Se eu fosse a Carol, eu saía desse magno aí e ia plantar de case. É a que sou flog. É, rapaz. Na mão, é sério, rapaziada. Eu estou muito azarado com isso, mano. Não consigo entender, velho. Aí, terminamos aqui. 9% de semente. Rapaziada, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Beleza? Deixa o link ao palestras que é muito importante. Falou. Fica com Deus. Fui. Pesada, se inscreve no canal. Like pelo GPS bugado. E é isso aí, mano. Até o próximo vídeo. E até a Carol de Magno Novo. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Fui.